Aô, aô, cadê ela? Cadê ela, cadê ela do lado? Olha essa aqui, mas a doida Durante de amor procurei remédio de uma vida noturna Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul Mas é que quando a noite vai se agonizando o farão da autora Os integrantes da vida do túmulo se foram dormir E a dama da noite que estava comigo ainda nem foi embora Fecharam-se as portas, nozinho de novo tive que sair Sair de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu perdi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite na boate azul Mas é que quando a noite vai se agonizando o farão da aurora Os integrantes da vida do túmulo se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, nozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito? Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu perdi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite na boate azul E ao ver o avião subir Num espaço subir Não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Já comprei passagem para ir embora Só me resta agora apertar-te a mão Se já me trocaste por um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo este amor despeito Solidão despeito e cruel desgosto No avião das nove partirei chorando Vou deixar quem amo nos braços de outro Ao chorar lhe darei meu adeus Porém juro por Deus que não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço subir Não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espinhos A dor dos espinhos Que a vida tem Quem bebe cachaça Dá um grito Que a dor dos espinhos A dor dos espinhos E a minha vida tem E ao ver o avião subir A dor dos espinhos 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 Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza De sua mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar o sono Me deite no chão Garçom Garçom Eu sei que eu tô enchendo o sal Eu sei que eu tô enchendo o sal Mas quando o bebê fica chato Valente tem toda razão Eu sei que eu tô enchendo o sal 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 E pra matar a tristeza Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele vestido Do pênico Me derra Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo Do meu palito Amor Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Compreido Já esteve grudado Em nosso sul E quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão Que ela Venha se deitar E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo Do meu palito Lembrei Lembrei Que tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Compreido Já esteve grudado Em nosso sul Cuidado 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 Quem será Seu outro amor Por que me caiu Desse jeito Por que me acampar Esta dor Que você colocou Dentro do meu terreno Não Ainda Ainda Do lado Costa Figuras Galio Bosta Vocês estão fazendo aí Gente do céu Me presta a cadeira Eu posso me sentar A idade Tá ajudando Eu Tu Tô Sim Júlio Mentira Chega o palco Quando olho na parede Vejo seu renato As lágrimas banham meu rosto No prato sem fim Sendo na cama e fico sozinho no quarto Nem a saudade maldita se aposta de mim Levanto o bolo, guarda a roupa e a tuas portas Vejo a luz a vermelha que o ar se fechou Aí então desespero Com a minha calma Eu saio pra rua e a fé me ama Fora em silêncio ao sentir minha dor Deus é o Senhor poderoso Eu me faço perdido Mande uma triste vez Coração que esconde Se ela me atingirar Eu me agradeço Vou lhe falecer Como eu padeço Em mil mil vezes Ele manda a morte A osso poderoso Eu pego Estou no ar da rua e abriu as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então desespero, como minha calma Eu saí na rua e até minha alma Para em silêncio eu senti a dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se é meu dia vencer, eu lhe agradeço Por encadecer como eu padeço Refrir o meu Deus, ele manda a morte Quero ver você Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Vocês Porque eu já estou passando de ser prazer Só vocês Cansei de ser seu palhaço Cansei de ser seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de ser seu palhaço Telefone mundo Telefone mundo não pode chamar Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda É meu telefone e não me ligue mais Telefone grudo não pode chamar Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer com vontade atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo Ainda ontem, chorei de saudade Eu lendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa porra Mata-se amor, mata-se humilho O dia inteiro eu te odeio, eu te busco de casa Mas nos meus sonhos de noite te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Ainda ontem, chorei de saudade Eu lendo a carta, sentindo o perfume Só vocês Mais que fazer com vontade atender seu pedido Mata-se amor, mata-se humilho Mata-se humilho Mata-se humilho Mata-se humilho Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Mata-se humilho E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte dominamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos de nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos de nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Menos de nos beijar agora Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu filho Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Tchau, 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 tchau